Ei, quem seria a magia além de shade e produza? Boisa Kiss, Chiboy Kiro Ah, já to go, estou manin e rap Por que os grobs tão em pé Viras tão presentes, rabudas tão presentes O que nos falta agora é só fazer acontecer Elas perguntam como vai a vida Eu digo o fim de semana é sempre na má vida Vamo lá bebê, nada de estresse You don't like, eu mouto busy nessa brisa Não brincas com meu copo porque aí só tem Siroc Beber é celebrar, todos os monigas estão no Sky As pitas são bandidas e põe magrelo já confirmo Vou pôr na terceira zanga porque a noite é uma criança Mas eu não quero saber Eu só quero beber Alright Eu também sou quieto Sempre numa uela com os meus brados Oh ma niga, oh ma niga qual é a cena? Vim semana, vim semana qual é a drede?